Meu Deus do céu, tá todo mundo quente aí, mano? Aqui ó, tá bem aqui ó Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Achei! Achei! Filantra! Caraca, Dani Você foi filantra, você foi filantra Antes de eu abrir, eu vou precisar de ajuda pra montar Mas assim, ela vai ser montada Na casa do J.S. Através! Uou! 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 Piscina! Bom galera, depois de um belo banho De piscina, eu tô aqui Na minha casa, com a minha nova TV, 50 polegadas De 3 mil reais Graças a Deus! E aí galerinha que assistiu o meu canal Eu sou o J, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês É rapaziada, é isso mesmo Como vocês viram aí no começo do vídeo Aconteceu um bagulho que tipo assim Véi, eu zerei a vida Rolou um pouco de atrito no começo Tá, rolou um pouco de atrito no começo ali Mas mano, eu já tava até conformado É, já tinha abrido mão Pra mim não tinha problema nenhum Não ter ganhado, é, outras oportunidades viriam Sabe, assim como vão vir E que outra pessoa mais Necessitada ganhe, né Se Deus quiser e tal E também, se a pessoa que ganhou Não seja necessitada, não esteja precisando Que tenha o bom coração de ajudar quem precisa Então, rapaziada, é o seguinte Rolou o esconde-esconde lá do Thiago e tal E eu e a Dani pegamos o controle na mesma hora O que que aconteceu mano? Aconteceu que eu tava com o celular na mão esquerda E a minha mão direita abri a tampa Do quadro de luz onde tava o controle da TV E mano, na hora que eu fui colocar a mão A Dani também colocou Mano, na hora ali, no calor da emoção ali A gente ficou ali debatendo, debatendo Cara, mas graças a Deus deu tudo certo A Dani, num momento ali tipo Tinha ganhado mesmo, eu abri mão Não tinha problema nenhum, sem né Sem demagogia aqui, sem vitimismo E sem dramatização aqui também, tá? Então a Dani já tinha ganhado, não tinha problema nenhum Pro vídeo, foi bacana, foi muito top Só que a Dani, cara, ela ficou meio de consciência pesada Porque, sei lá, ela explicou lá pra mim lá É, eu não concordei de verdade Tipo, por mim, ficava com ela mesmo, sabe? Mas, mano, ela falou que tava com a consciência pesada E achou que eu precisava mais que ela e tal E, né, e por motivo de coisa dela lá Ela decidiu me dar a TV A TV é essa aqui, rapaziada, ó A TV é essa aqui 50 polegada 4K, mano É, cheio dos Getty Getty Cheio dos Burububu Da marca Filco, né? Velocidade de resposta dela 50% mais rápida, véi Coisa mais linda do mundo Ela tem entrada pra Pros aplicativos Netflix Disney Apple TV Globoplay Mano, TV sensacional De verdade Eu tava aqui Há muito tempo Muito tempo mesmo Querendo comprar uma TV dessa Há muito tempo É, tinha até falado pra minha mãe, tá? Porque aqui Tinha uma TVzinha Uma TVzinha pequena Quem assiste meus vídeos aí, sabe? Tinha uma TV pequena Da CCE, tá bom? Da CCE Até pedi pra minha mãe Já dar fim nela E doar pra alguém Que realmente precise também Então Minha mãe já até Desfez a televisão Se eu não me engano Ela deu pra um morador aqui do prédio Né? Que não tinha TV Ela perguntou pro porteiro lá E véi, uma TVzinha CCE Não era Não era smart Não era nada Nada, nada A TVzinha que tava aqui Eu acho que ela tinha Mano, ela tem mais Muito mais De 5 De uns 5 a 7 anos Mais ou menos Então Ela não era smart Não pegava internet por conta própria Tinha que colocar um aparelhinho nela E tudo mais Ela já foi doada Graças a Deus Que a pessoa faça um bom aproveito Tá bom? Um bom proveito Então Essa é minha TV, tá bom? E eu já vou Desembalar ela Pra mostrar aqui Pra vocês, tá? Então Simbora, fi Filho Bom dia Boa tarde E boa noite Você me ajuda? Desembalar a TV? Bora fi, marcha Editor Então Fica aquele time-lapse pra vocês aí Pra vocês verem eu desembalando ela Fechou? Bora! Então é isso rapaziada Essa é a minha nova TV 50 polegada De 3 mil reais Coisa mais linda do mundo Agora O papai tá sofisticado agora, viu fi? Hã? O papai agora tá Atualizado TVzinha smart Nossa, mas a gente vai jogar GTA IP Agora já vai Ó, agora a gente já vai A gente já vai Jogar o que? GTA IP Nossa senhora Você já vai além, né cara? Não, isso aqui é pra assistir TV normal, cara Pra não assistir YouTube aqui Assistir a gente na TV e tal Não vai ter nada de GTA não Tá maluco esse cara? Ó mano, ó Então é isso Deita ela um pouquinho, Brê Só um pouquinho, cuidado Esse aqui é o fundo dela TVzona sensacional Que eu já vou Instalar aqui o tripézinho dela Vou colocar ela Ela bem ali, ó E depois Vou ver se eu consigo Chumbar ela aqui, né? Então É isso, filho Ó, aqui tá as pecinhas dela Aqui tá as pecinhas dela Muito bom Né? Abre aqui pro pai ver, Brê As pecinhas dela Abre aí Pode abrir Cuidado Isso Ó que legal Que que tanto tem aí dentro? Vamos ver Vai ter o controle O cabo da TV Ó Vamos ver o que que tem aqui Ó Controlinho dela Controlinho Controlinho dela Delis, ó Com todo Todos os botões Mano, você que tá aí em casa assistindo aí Eu tenho certeza Tipo assim, que é um sonho pra você, né mano? Uma TV dessa aqui, né? Minha TV tava muito ultrapassada Tipo, tava mega ultrapassada Pra vocês terem uma ideia Ela não acessava o YouTube Não tinha aplicativo nenhum Eu usava um aparelhinho ali Pra fazer ela Ela ter essas funcionalidades Essas funções aí e tal Mano, agora Eu tô com a TVzinha Delis TVzinha do ano Enorme coisa Que a gente Não tem dinheiro assim Pra comprar à vista, é claro, né? Sempre aquele parceladinho maroto Mas, mano, eu fui agraciado Com esse presente do Thiago, né? E depois da Dani Então, véi, eu só tenho a agradecer Pelos meus amigos Pelos meus parceiros Que eu tenho, sabe? E é muito, muito bacana Eu vou ver se eu consigo Montar ela dentro de pé Já volto aqui com vocês Então, é isso, né, filho? O que que aconteceu ali Que a gente não vai poder Assistir televisão Neste momento E mostrar pra galera A configuração da TV O que que aconteceu? Explica aqui pra galera Explica aqui, explica aqui Explica aqui Bora lá Meus queridos senhores Meus queridos Aham O nosso rack Ele é muito pequeno Pequeno Aham Certo Não muito pequeno Aham Isso E aí a base Ele não foi suficiente Pra... Pra suportar a base, né? A base da TV Que são os pezinhos, tá? Eu ia colocar ela assim Por enquanto Por quê? Porque mano Tem os ganchos dela aqui, ó Esses dois ganchos aqui Tipo, até vai servir pra ela assim Só que Se eu usar eles Nessa posição aqui A TV Vai ficar aqui, ó Nessa altura aqui Tá vendo? Tipo, vai passar do painel Vai ficar feião, né? Então, aí eu coloquei Na base Por quê? Porque eu vou chamar um parceiro meu Ele vai vir aqui E vai medir certinho Fazer nivelado e tal Vai descer esse suporte pra baixo Pra TV ficar certinho, né? Pra ficar bonitinho Porque a TV anterior que tava ali Ela tava nessa... Nessa regulagem Essa não A regulagem dessa é mais... É... É diferente um pouco, entendeu? Então, foi isso que aconteceu Por enquanto Eu vou deixar ela assim E eu vou chamar meu parceiro Pra regular aqueles dois suportezinhos ali Colocar ela ali E em outra oportunidade É claro A gente vai mostrar pra vocês Como ficou a TV Ah, cara Ai, desencana, cara Isso aí Meu Deus do céu Então, numa outra oportunidade A gente vai estar mostrando Ela funcionando bonitinho No YouTube Assistindo nós, né, Brê? Então... Então é isso, mano Eu tô muito, muito, muito feliz Com essa TV Zona Ganha, cara Tipo, presentes Que ficou um belo presente De Natal, Ano Novo e tudo junto, mano Esse aqui é... É... Foi uma coisa inesperada De verdade Já tava até conformado Tava tranquilo pra mim De boa De coração Mas... A Dani... Dani, um beijo pra você Muito obrigado de coração Obrigado por... Por ter se sensibilizado, né? Você também... Eu também precisava Lá no seu apartamento e tal Mas... Eu não sei o que deu na sua cabeça Que você resolveu Me doar E ceder a TV pra mim Cara... Fui pego de surpresa De verdade Agradeço muito a você Ao Renan Agradeço aos meninos da casa Todos em geral, cara É... Agradeço o Renato Boquinha Léo É... Mano... Thiago Gui... Meu... Todo mundo me acolheram Os cameramans lá Rapaziada, tudo gente boa Logo, logo vai ter um amigo secreto da gente Lá pra vocês também Vou postar aqui no canal também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, cara Tô muito feliz mesmo Tô sem palavras Tô até emocionado Porque tipo... Era uma coisa que eu queria muito Tava até pesquisando preço, tá bom? E... Fui agraciado Fui presenteado E... Com essa... Com essa baita televisão nervosa Tem tipo... Isso aqui pra mim tem valor sentimental, tá? Não tem valor financeiro não Na verdade... É... Até falei de... 3 mil reais Cara... Ela é cara... É cara... Eu ia comprar em suaves prestações Mas mano... O ganho tá... Perfeito, né? Aí já tem... Tá agregado aqui um valor sentimental Então é isso, rapaziada Quero que vocês... Agradeçam a Dami por mim lá Nos comentários dela O Thiago, tá bom? Vai lá no vídeo deles lá Agradece muito, 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 tá bom? Eu tô muito feliz Emocionado Né filho? A gente vem aqui A gente agora tem uma televisão nervosa Do ano, né filho? Do ano pra nós assistir E é isso, cara Só exalando felicidade Agradeço a equipe dos Hunters lá Todos em geral Desde o Dona Rosângela Até o... Até o porteiro, véi Valeu Foi isso, mano Tamo junto Valeu, é nóis Obrigado Feliz Ano Novo pra todos Feliz Natal pra cada um de vocês Obrigado pelo ano de 2022 Que proporcionou pra nós, né filho? Uhum Muito obrigado a Deus Meu, de verdade É isso, cara Valeu A gente nem imaginava que ia chegar assim Cara do céu Nervoso esse ano de 2022, né? Muito obstáculo Mas tamo aí, né? Um beijo Paulinha, um beijo pra você também, tá? Obrigado por tudo Vitor, obrigado Irene, mano Todo mundo E é isso Mais uma vez Dani, obrigado Tiago, Deus abençoe a sua vida A sua família Você é um cara sensacional Brigadão Renatão, tamo junto Pouquinha Léo Gui Tão